Na esquerda, Xuxa, ameaçou uma, ameaçou duas, golou, batida pro gol! Gol de Juan! É do Zeque! Essa chapada de esquerda é o espetáculo! Olha o Xuxa, ameaçou uma, duas, na terceira, o Juan bateu no espaço porque a barreira abriu. Aí fica difícil pro Caio, e aí é só felicidade pro Juan! O Zeque tá na frente, mais um do Zeque no campeonato, o Vigéque! Olha a bola agora pra equipe do Santandré Entele. O erro vai pra cima agora, o Renatinho levou, tocou, de Guinho! Gol! Gol do Zeque! E aí, adivinha de quem? Se liga só! É de Dieguinho! Artilheiraço! Transição rápida do Renatinho, achou o passe, ó! Ele pisa e bate no cantinho! Mais um dele na competição! Sem espaço, devolve com o Léo Catolé. Ronaldinho se deslocando bem, recebeu o gente a linha lateral. Balanço bom, hein? Achou o passe no meio, bola chega no Gleidson, tá de frente! Gol do Santandré Entele! Pra diminuir uma jogada de manual em futsal. Passa por todos os jogadores. A bola chega, ó! Pisa, tá de frente e enche o pé! Gleidson! Coloca o Santandré Entele de novo no jogo. Dois pro Zeque, um pro Santandré Entele! Jogo bom! É impressionante! Bola na frente! Renatinho! Ah, Renatinho! O pênalti! E aí é pênalti do Ronaldinho. Do Ronaldinho, né? É assim, né, Raoni? A equipe do Santandré acabou de fazer um gol, né, Lau? Com a mão, com as duas mãos em cima do Renatinho. Pênalti indiscutível. No final da primeira etapa. Vamos lá pra cobrança. Dieguinho bateu! Gol do Zeque! Mais um dele no jogo. E não deu pro Santandré Entele tomar um marco e o empate. Essa é a verdade. Por quê? Logo de cara, um pênalti. E bem concluído pelo Dieguinho. O homem sabe o caminho do gol. Fato! Tá falando no jogo inteiro. Precisa finalizar mais, finalizar no gol. Alguém tem que acompanhar a jogada, né, pra... Olha aí a batida do Charovinho! Gol! Do Santandré Entele! E ele resolveu soltar um canudaço. Viu que tinha espaço, encheu o pé! Olha a bola como morre no fundo da rede. Perdeu! Léo tocou! Olha a chance agora do Zeque! Ele deu essa bola agora na quadra ofensiva. Evandro! Gol! 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 Gol do João em Ville! Passe pro Evandro e olha aí. Ele já domina trazendo pro espaço perfeito pra batida. E no cantinho do Caio, fazendo o quarto do Zeque. Ele já tomou.